Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos felizes de estar aqui realmente nessa noite novamente, né? E ratificando as palavras da Mariana, lembrando que realmente nós somos apenas estudantes da doutrina espírita, né? Estamos aqui hoje como facilitadores, mas nem sempre nós atendemos às expectativas. Vamos começar com o nosso companheiro Jomar. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ives. Vamos começar o nosso estudo, então. Recebi aqui uma pergunta, é longa, onde ela descreve uma situação muito difícil e triste, e ela começa falando que gostaria e preciso muito entender. E ela descreve uma situação de rejeição do filho por parte do pai, da mãe. Ela fala da total aversão e desconsideração dos pais com relação ao filho, e também do filho que hoje possui cinco anos e que tem muita mágoa, uma mágoa profunda do pai. Fala das dificuldades dos pais que são materialistas, que negam o evangelho, desdenham do conteúdo do evangelho, que querem apenas luxo, riqueza, situação abastada. Fala também que eles só admitem a própria opinião, que não aceitam a opinião contrária dos outros e acham que todos são inferiores a eles próprios. E, finalmente, fala que a criança ainda tem incontinência fecal e uma dificuldade muito grande. E ela termina falando assim, Existem respostas para tanta crueldade, ódio e vingança? Me aconselhem, por favor. Primeiramente, eu gostaria de pedir à pessoa que fez a pergunta que procurasse a casa, que procurasse o acolhimento fraterno da casa, que talvez uma conversa pessoal, um diálogo mais reservado, possa ajudar mais do que simplesmente essa resposta aqui que vai ser mais genérica. Então, que essa pessoa procurasse o acolhimento fraterno, que eu tenho certeza que poderia, pelo menos, ser aliviada. Quando a gente fala dessas coisas, a gente se sente um pouco aliviado. A gente sabe que nada acontece por acaso. Nada é por sorte, por gratuidade, sem ter causas específicas, fundamentos específicos. Allan Kardec, quando estuda o sofrimento, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Ele fala que todo sofrimento tem causas. Que a maioria dos sofrimentos, as causas podem ser encontradas nessa própria vida. Porque o próprio orgulho, a vaidade, o egoísmo, ele gera tanto sofrimento na nossa vida, Se a gente conseguisse eliminar esses vícios da alma, esses sentimentos maliciosos do nosso coração, sem dúvida nenhuma conseguiríamos eliminar um tanto de malefícios que acontecem na nossa vida e que a gente, sem perceber, tem origem em nós mesmos. Então, a gente colhe aquilo que a gente plantou nessa vida mesmo. Mas o Allan Kardec explica também, orientado pelos Espíritos, que quando a gente não acha a causa nessa vida, ela pode e com certeza estará nas nossas vidas passadas. Mas não é tão importante para nós ficar procurando saber as causas desse sofrimento de vidas passadas. Porque nós não vamos conseguir mudar o mal que fizemos. O leite que derramamos em vidas passadas. Impossível. Nem mesmo o que fizemos de errado nessa atual vida. É necessário a gente se concentrar nas soluções possíveis dos problemas. Buscar as ajudas necessárias. Ser humilde para buscar. Ajuda na medicina para os problemas físicos. Ajudas psicológicas, porque muitos dos problemas físicos têm origem psicológica. E a ajuda espiritual, aí ela está no lugar certo. A ajuda espiritual vem principalmente no reforço à fé. Porque para suportar todas essas dificuldades nós vamos ter que nos ancorar na fé. Aquela fé que transporta montanhas, aquela fé que nos faz superar todos os desafios e dificuldades. Porque sem fé nesse mundo é muito difícil. A gente tem que segurar em alguma coisa. Então desenvolver a fé, contar com os amigos, contar com os nossos anjos da guarda, contar com esse auxílio espiritual. E eu tenho certeza que se vencermos essas dificuldades, esses desafios, essas vicissitudes que a gente é submetido, a gente sai lá na frente mais forte, com maior sobriedade espiritual, com maiores condições de enfrentar essas dificuldades. Então o que eu posso falar para ajudar nesse momento é isso, e pedir para que você possa procurar um dos atendentes da casa para passar essa sua dificuldade e ver se eles podem ajudar de uma forma mais efetiva, mais especial para o seu caso. O que o Espiritismo fala sobre os grupos de estudo de Ramatiz? Boa noite, obrigado. Bom, Ramatiz é um espírito que trouxe uma literatura bastante interessante. Alguns espíritas estudam Ramatiz, outros questionam as suas informações, mas o fato é que Ramatiz era um espírito de origem hindu. Então ele tem ainda uma cultura hinduísta muito impregnada, o que é muito natural. Assim como nós temos uma cultura judaico-cristã muito impregnada, não é, dona Nilce? Então Ramatiz traz isso. Mas ali, dentro dos estudos de Ramatiz, existem ótimas informações, a maioria delas estão linkadas com a proposta do Espiritismo, mas alguma pouca coisa existe uma pequena divergência. Eu, particularmente, eu prefiro dedicar o meu tempo como estudante do Espiritismo pelas obras que estão alinhadas com a proposta de Allan Kardec, que nós chamamos de obras complementares ou obras subsidiárias. Obras complementares ou obras subsidiárias, essas que estão alinhadas, como eu disse, com as obras básicas de Allan Kardec. Essas obras são, na maioria delas, editadas pela FEB, de autores que são notoriamente reconhecidos como autores espíritas, através de médiuns também de notoriedade, de grande respeito, como, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Então, eu, particularmente, eu prefiro dedicar o meu tempo, que é pequeno, em relação àquilo que eu gostaria que fosse, a essas obras, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, de José Herculano Pires, de Divaldo Pereira Franco, Carbaixutel, enfim, é uma infinidade de autores clássicos, e também contemporâneos, que estão realmente alinhados com Allan Kardec. Ramatiz entra nesse rol de espíritos que tem algumas divergências. Então, eu prefiro não polemizar nesse sentido. Mas não é que nós devemos também desconsiderar grande parte das suas informações e dos seus estudos. Eu vou aproveitar uma resposta bem rápida também, que é uma pergunta bem recorrente. Como é o tempo no plano espiritual? É igual ao nosso? Olha, até onde a gente sabe, inclusive estudando as obras complementares, principalmente as obras de André Luiz, que o tempo no mundo espiritual é exatamente como o nosso aqui. Por quê? Porque as cidades espirituais, elas estão presas ao mesmo campo gravitacional, ao mesmo espaço cósmico do planeta. E como tal, elas fazem os mesmos movimentos geofísicos, ou seja, rotação e translação. Então, um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias, como os nossos. O que muitas vezes nos confunde, é que às vezes alguns espíritos, trazendo informações do mundo espiritual, né, dona Nilce? Eles se dizem ter perdido o tempo, a noção do tempo, que o tempo no mundo espiritual é diferente. Não é isso. Muitas vezes é porque são espíritos que estão temporariamente, né, em desequilíbrio, e então eles perdem a noção do tempo. Como aqui mesmo na Terra, se uma pessoa está em estado de coma, ela perde temporariamente a noção do tempo. Mas o fato é, segundo a gente compreende as obras do André Luiz e outras também, que o tempo é igual. Tanto que a gente vê sempre os relatos, né, amanheceu em nosso lar, anoiteceu em nosso lar, amanheceu na colônia de Fabiano, quer dizer, ele vem sempre pontuando essas questões de naturezas temporais. Agora, saiu do espaço cósmico do planeta, regiões etéreas, né, onde habitam espíritos sublimes, evidentemente que a condição de tempo é diferente da nossa. Assim como, por exemplo, o dia em Saturno é diferente do nosso, a contagem de tempo é diferente. A contagem de ano também, porque depende da massividade do planeta e da sua distância do seu centro gravitacional, que no caso é o Sol. Assim também acontece com as colônias espirituais, que estão fora da nossa dimensão terrestre, digamos assim. Aí a noção de tempo, ela é diferente, é atemporal. Isso, acho que dá para entender dessa maneira. Obrigado, Ives. Boa noite a todos. É sempre bom estar aqui. A pergunta que nos chega é a seguinte. Quando comete-se erros nessa existência e saímos dos caminhos morais e éticos, é fato que iremos responder pelo ato em outra existência. Quando reconhece-se as falhas, identifica-se o problema e busca resolver e mudar ações e comportamento, mesmo assim, responderemos por esse erro em outra existência? Bom, essa questão de responder ou não o erro em outra existência não deve pautar as nossas preocupações. Porque a partir do momento em que você identifica o erro e você já se conscientiza da mudança de postura necessária para retificar o mal em si, essa preocupação com a outra existência, ela para de existir. Porque um coração renovado, ele não tem receio de reparar o mal. Pelo contrário, ele se alegra pela oportunidade de correr atrás do prejuízo. Então, quando a gente, às vezes, comete algum equívoco no caminho e a gente fica com essa preocupação de ter que responder ali na frente, essa preocupação, ela é desnecessária. A partir do momento em que a gente tem consciência de quem só erra quem está tentando acertar. Só cai quem está andando. Então, o erro, ele é muito comum naquele que está tentando acertar. Agora, esse erro não pode te abater, não pode te encher de medo, te encher de receio, porque isso só vai te prejudicar no sentido de buscar uma reparação do mal que você provavelmente cometeu ou do equívoco que você teve. Então, pelo contrário, o coração que ele se conscientiza e se renova, ele vê na oportunidade de reparar o mal e se sente alegre com aquilo. Divaldo Pereira Franco, certa vez, ele estava muito desanimado de fazer as palestras, porque ele estava se sentindo sem moral para falar para os outros. E aí ele falou assim, não, vou dar um tempo para mim até eu dar uma equilibrada no aspecto moral para poder me posicionar. E aí Joana de Ângeles chegou para ele e falou assim, que isso, vamos ao trabalho. Não fica parado por muito tempo, não. Olha, só cai quem está andando. Cair é natural, mas se levantar é um dever. Então, o levantamento das nossas dificuldades, das nossas mazelas, é um dever que a gente tem. E esse dever, ele se concretiza através do trabalho. Porque se a gente for esperar ser perfeito, ou então deixar para uma outra existência, uma reparação que pode ser iniciada no hoje, a gente só vai postergando serviços que são imediatos das nossas necessidades evolutivas. Então nós precisamos o quê? Não pensar no dia de amanhã. Se eu já me conscientizei do erro, busca hoje. Busca hoje. Para que deixar para amanhã? Se reparar, se reconciliar com alguém, pedir desculpa, renovar os votos de confiança na espiritualidade, de determinação na construção das suas virtudes. Porque a partir disso é que a gente vai angariando aí os degraus da nossa evolução, da nossa ascensão. Sabemos que o culto do lar é um compromisso que selamos com a espiritualidade. Por isso, a importância de realizá-lo no mesmo dia e horário determinado sempre. Gostaria de saber se por alguma eventualidade não estiver em casa no dia do culto ou se posso fazê-lo em outro local. Obrigado. Culto no lar, que a gente chama de evangelho no lar, eu prefiro evangelho porque a palavra culto é muito carregado, ainda fala quando culto e espiritismo, aí o pessoal pensa pior ainda. Então a gente prefere, até porque a gente fala que no espiritismo não há culto, mas as pessoas falam culto no lar. Eu prefiro evangelho no lar. Basicamente o evangelho no lar é uma reunião de meia hora, no máximo, mais ou menos, onde é feita uma leitura do evangelho. Geralmente pegam aquelas obras do Emmanuel, Fonte Viva, Vinha de Luz, O Evangelho Segundo o Espiritismo, e leem pequenas passagens do evangelho canônico, ou das cartas de Paulo, das epístolas, e faz uma interpretação, uma leitura daquilo, um comentário. E é uma reunião fantástica, porque nesse momento se reúne toda a família, e num clima diferenciado, num clima mais amoroso, num clima propício. E aí nesse momento a gente pode melhorar a harmonia doméstica nesse clima. A gente pode ali providenciar para que a gente faça alguma comunicação, alguma conversa, que muitas vezes durante a semana, todo mundo corrido, aula, trabalho, não é possível de fazer. Em cima da mensagem evangélica. Então a gente pode falar de amor, de união, de amizade, de companheirismo, de relação do homem com a mulher, do pai com o filho, tudo isso no clima do evangelho. Pode pôr uma água, aí a espiritualidade, ou os espíritos superiores que protegem aquela casa, vão nessa reunião, inspiram as pessoas lá dentro, e fluidificam a água se alguém está precisando. Então é uma fonte de bênçãos para o lar. A gente recomenda a todos fazerem. Lá em casa a gente sempre fez. E sempre exigiu que os filhos estivessem presentes. E agora até o namorado da filha também está indo. Então chamem o namorado. Chegou a visita, chama a visita no dia. Vamos fazer um evangelho que é 30 minutinhos só. Você vai adorar. Chama, convida. Uma vez por mês a gente faz o evangelho na casa dos amigos. A gente combina entre algumas famílias. Aí é bom que depois tem biscoitinho, pãozinho de queijo, café. E a gente vai fazendo rodízio nas casas dos amigos. Então é ótimo isso. Aí se precisar mudar, gente, não tem problema. Lá em casa, por exemplo, teve o horário de verão. O horário de verão a gente fazia 8 horas da noite no domingo. Acabou o horário de verão, a gente passou para 7 horas. Então quer dizer, só avisar. Semana que vem não vai ter o evangelho. Nós vamos fazer o evangelho na casa de fulano de tal. Os espíritos que estão ali escutam e vão. Eles vão. Tem um caso interessante do Chico Xavier. Não sei se vocês sabem. Que uma vez, Chico recebia gente encarnada e desencarnada. Eculano Pires falava que ele era um homem bidimensional. Ele estava nas duas dimensões. E ele recebia os espíritos na casa dele. Uma vez ele fez uma reforma no quarto lá. Que ele recebia as pessoas. Aí ele pregou um bilhete na porta. Amigos espirituais, a sala está em reforma e tal. Não vamos atender a semana. Semana que vem estaremos de volta ao normal. Então para os espíritos que chegassem ali, lê seu recadinho. Porque nem todo espírito tem condição de ler mente, saber pensamento e tal. Então ele deixou um recadinho lá. Se a gente falar, semana que vem, vamos fazer o evangelho na casa de tal e tudo. De uma forma excepcional, não tem problema nenhum. Os espíritos vão para lá também. Agora, a questão de ser o horário certo, o dia certo, é exatamente para os espíritos se organizarem para estar presente lá. Os protetores da casa. Então eles sabendo o horário e tudo, eles vão e participam junto com a gente. Chamar o namorado da filha já é uma lição de esprendimento. Boa noite. A espiritualidade não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Peço auxílio deles, como posso perceber isto? Ou não posso perceber? Bom, interferir no nosso livre-arbítrio, não. Porque o livre-arbítrio é uma conquista do homem livre, do homem evoluído. Quando a gente se desprende da malha do rebanho, quer dizer, a gente assume a nossa individualidade. Isso está muito bem expressado ali naquele mito do Narciso. Quando o Narciso olha para o espelho d'água e se reconhece e se vê como um homem bonito. E surgiu, inclusive, a expressão narcisista. Mas, enfim, para Herculano Pires... Não, acho que não é o microfone, não. Acho que o nome é ali. Então, para Herculano Pires, interpretando essa passagem, esse entendimento da mitologia, ele acha que é quando o homem se individualiza, é quando ele se solta das malhas do rebanho e se individualiza. Quer dizer, quando ele olha para o espelho d'água, na verdade, ele está olhando para si mesmo. Aí é quando o homem cresce individualmente, se individualiza, desenvolve a razão, nasce o senso moral e, através das suas etapas reencarnatórias, ele adquire o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é assim, quanto mais conhecimento o homem tem, mais ele tem noção e autonomia de uso do seu livre-arbítrio. É o que Jesus também diria, aqueles que mais saberão, mais serão cobrados. Por quê? À medida que você tem conhecimento das coisas, as suas atitudes geram automaticamente maior responsabilidade dos seus atos. Não é isso, dona Nilce? Então, nesse sentido, que o livre-arbítrio passa a ser uma conquista do homem, uma conquista do espírito. Então, ninguém interfere no nosso livre-arbítrio. E nós temos, habitualmente, costumamos fazer isso. Quando a gente quer, não quer assumir o erro, a gente transfere a responsabilidade para alguém. Não é isso? Eu chego atrasado todos os dias no meu trabalho, até que um dia o meu patrão me resolve me despedir. Aí eu falo, ah, mas ele é muito ruim, ele é rude, é um homem sem alma. Quer dizer, eu não olho pelos meus erros. Ah, minha mulher me deixou. Eu chegava em casa todo dia, altas horas da madrugada, fazia, desfazia. Por que ela me deixou? Então, quer dizer, nós temos esse mau hábito, mas o fato é que o livre-arbítrio pertence só a nós mesmos. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém interfere nesse livre-arbítrio, nem os espíritos. Porque se eles fizerem isso, eles estão quebrando a própria harmonia das leis naturais, das leis divinas. Então, o que eles fazem, costumeiramente, é nos intuir. Nos intuir para o bem ou nos intuir para o mal. Depende da frequência que nós estamos. Então, a intuição, muitas vezes, você perguntou aqui, como eu posso perceber? O Kardec também faz uma colocação semelhante. Como a gente pode perceber o que é nosso, o que é do espírito, né? A espiritualidade responde para ele que o primeiro pensamento, normalmente, é o nosso. O segundo é sugerido. Então, a gente tem que ficar atento aí. Então, isso depende muito da nossa frequência, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e da nossa sintonia. Tem uma passagem interessante, um fato real, que aconteceu no final daquele período da expansão do Velho Oeste americano, né? Onde foram dizimados ali coisas de 20 milhões de peles vermelhas, né? De indígenas e tal. Enfim. Aí, depois de muito tempo, um ancião, Sioux, tinha adquirido muita notoriedade, né? Pelo seu comportamento diante desses acontecimentos. E ele foi entrevistado por um repórter de Nova York, do jornal de Nova York. Final do século XIX. E esse repórter, então, perguntou para ele, por que que os peles vermelhas, né? Eles, ao mesmo tempo, eles têm comportamentos altamente espiritualizados e, em contrapartida, em outros momentos, comportamentos altamente animalizados, né? Como se fosse característica só dos peles vermelhas, isso, né? Aí, esse chefe, Sioux, respondeu para o repórter o seguinte, olha, nós temos dois ursos dentro de nós, né? Um muito bom e um muito mau. Aí, o repórter perguntou, e qual vence a batalha? E ele disse, então, aquele que eu alimento mais. Então, quer dizer, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, é que a gente vai linkar, ou com os bons espíritos, ou com os maus espíritos. Aí que entra o nosso livre-arbítrio de escolher. A partir daí, realmente, nós somos sugeridos, intuídos e, muitas vezes, direcionados. Mas há sempre, a última palavra é sempre nossa, né? O que não tira em absoluto nossa... Aliás, o que nos dá total responsabilidade. A pergunta que nos chega é a seguinte. Primeiro, a pessoa faz um elogio aqui. A casa é estruturada e muito bem receptiva. E, em nome da casa, a gente agradece. Aí, depois, a pessoa chega com uma pergunta que diz assim. As entidades presentes costumam respeitar hierarquias no plano físico? São intermediárias ou evoluídas? Bom, para a gente compreender isso aqui, a gente vai recordar ali do livro 2, do livro dos espíritos, que fala sobre a vida no mundo espiritual, a relação dos espíritos ali. E um tópico intitulado A Progressão dos Espíritos. Nesse tópico intitulado A Progressão dos Espíritos, a espiritualidade classifica diferentes categorias de espírito. Os espíritos de terceira classe, os espíritos de segunda classe e os espíritos de primeira classe, de primeira ordem. Esses espíritos de primeira ordem, eles são denominados espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos que ainda se encontram em um grau de ignorância muito grande. Espíritos de segunda ordem já são espíritos já conscientizados, que começam ali nos espíritos benevolentes, espíritos de ciência, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. E os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros. Nessa terceira ordem, não há respeito de hierarquia, não. Mesmo porque, geralmente, são espíritos que enfrentam muitas dificuldades consigo mesmo, de respeitar até a si mesmo, quanto mais há regras e hierarquias. Agora, os espíritos que já se encontram na segunda categoria, que começam ali pelos espíritos benevolentes, esses espíritos, eles respeitam sim hierarquias, mas uma hierarquia compreendida de uma maneira diferente de como a gente compreende. Porque a hierarquia respeitada por esses espíritos, ela se dá dentro de uma ordem moral e intelectual. Porque as hierarquias estabelecidas no mundo, elas nem sempre se dão por aspectos morais e intelectuais. Então, os espíritos, eles não respeitam essa hierarquia mudana, vamos dizer assim. Só que eles respeitam a ordem. E quando eu falo que eles não respeitam, não quer dizer que eles desrespeitam. Quer dizer que eles desprezam simplesmente. Está certo? Porque não respeitar não significa desrespeitar. Mas significa desprezar. Aliás, o filósofo Nietzsche, ele já dizia, quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. Então, o que eles desprezam? Eles desprezam o poder mudando, o que muitas vezes está envolto de corrupção, e de fatores que não correspondem à moral e à intelectualidade. Mas respeitam, sim, a hierarquia do ponto de vista moral e intelectual. Tanto é assim que em nosso lar existe uma governante, que é a governanta veneranda. E o que faz ela ser governante em nosso lar é justamente as aquisições morais e intelectuais que ela possui, e que todo mundo respeita. Os nossos governantes na Terra nem sempre são assim. Nem sempre estão lá por condições morais nem intelectuais. O que não significa que nós devemos desrespeitá-los. Porque existe uma ordem que ela deve ser obedecida. Então, o espírito consciente, ele não desobedece uma ordem a fim de que ele não cause mais desajuste ainda. Ele respeita a ordem. Mas ele não atribui, vamos dizer assim, um poder verdadeiro aos governantes. Porque o poder verdadeiro, ele só nasce das construções morais e das construções intelectuais. Então, é só uma questão de detalhe para a gente compreender esse processo todo. A chamada meritocracia. É, justamente. Nós já estamos caminhando para ela. Alguns estados, como, por exemplo, a Noruega, a Suécia, os governantes já são escolhidos através dessa postura ética e moral. Olá, boa noite. Sou espírita, mas este fim de semana estive em Aparecida do Norte para satisfazer os gostos de minha mãe, que é católica. Achei muito lindo, apesar de me sentir um peixe fora d'água. E também achei que exploram muito a fé do povo. Transformam em comércio esta diversidade de crenças. Transformam em comércio. Aí vem a pergunta. Essa diversidade de crenças, um dia chegará a um consenso? Sinceramente, eu não sei. Essa é uma pergunta que só o futuro vai responder para nós. Primeiro o seguinte. Fazer comércio em crença vem desde a época de Jesus, né? Ou antes dela. Então, explorar a fé e a crença e pedir dinheiro e vender coisas nos templos, isso aí é bem antigo. Agora, o consenso das crenças, eu acho assim, que cada um está num estágio evolutivo. Então, enquanto a gente tiver vários estágios evolutivos no planeta Terra, ainda vai haver vários tipos de crenças. Agora, se o planeta Terra chegar num consenso de evolução espiritual, poderá chegar também num consenso de crenças. O que a gente sabe com certeza é que os fatos, por serem fatos, por serem verdades, eles vão ser tão evidenciados que todas as crenças, um dia, os aceitarão como verdade. Vou dar alguns exemplos. Não adianta a Igreja Católica, que negou durante vários anos, centenas de anos, as orientações, as descobertas científicas de Copérnico, de Galileu. Não adianta aprender, não adianta falar que aquilo é mentira, porque com o avanço científico, aquilo foi tão bem demonstrado que a própria Igreja teve que voltar atrás e admitir que aquilo é verdade e que ela estava errada. Da mesma forma, com a evolução de Darwin. Tem algumas crenças aí que até hoje acreditam na criação e não na evolução, o criacionismo ao invés do evolucionismo. E as evidências científicas da evolução das espécies são tão grandes hoje que fica difícil você negar isso. Da mesma forma, por exemplo, a reencarnação e a mediunidade, que apesar do espiritismo hoje aceitar, no futuro todas as crenças vão ter que aceitar. Porque isso vai ser tão demonstrado, inclusive cientificamente, que quem não aceitar vai ficar atrasado, vai ficar para trás. Então, talvez daqui, sei lá, uns 100, 200 anos, nós vamos falar o seguinte, o catolicismo, por exemplo, voltou a aceitar a reencarnação, porque já aceitou antes, tirou dos dogmas e pode voltar. A partir do momento que a ciência demonstrar que isso é um fato, é um fenômeno da natureza e tal, etc. Então, nisso, por exemplo, na reencarnação, na mediunidade, outros fatos, diversidade de mundos habitados, todo mundo vai chegar a essas conclusões mais cedo ou mais tarde. Mas eu não acredito que muito cedo nós vamos chegar a um consenso religioso, de todo mundo ter a mesma religião. Hoje é importante que se tenha muitas religiões. Quando perguntaram ao Dalai Lama qual era a melhor religião, vocês conhecem a resposta? Conhece? A melhor religião é a que te faz melhor. Então, mostra uma incrível sabedoria. Por quê? Para mim, o espiritismo é a melhor proposta, que mais atendeu os meus anseios. Para outro, pode não ser. Para outro, pode ser outra religião. Me lembrei de um caso aqui interessante para falar essa questão da religião, um caso verdadeiro aqui de Divinópolis. Eu não sei se todos conhecem José Carlos Pereira. José Carlos Pereira foi um espírita muito atuante aqui na nossa cidade, já desencarnado. Dizem que na época, os católicos, ele era católico, passou para o espiritismo. E que algumas freiras católicas procuraram o pai do José Carlos Pereira para convencê-lo que ele deixasse o espiritismo. Naquela época, o espiritismo era até hoje. Alguém ainda fala que é coisa do diabo, coisa do demônio, mas naquela época era terrível, década de 40, do século passado. Então, foi procurado por freiras. E o pai do José Carlos Pereira, um desses portugueses e tal, chegou e falou para as freiras assim, mais ou menos, o pessoal conta, o próprio José Carlos Pereira já contou isso para mim. quando era vivo. Que chegou para ele e falou assim, ó donas, eu não conheço esse tar de espiritismo não, mas fez tão bem para o meu filho, meu filho melhorou tanto, depois que ele entrou nesse tar de espiritismo, que eu não posso nem pensar em pedir para ele sair. Ou seja, o espiritismo fez muito bem para ele. Antes de entrar no espiritismo, ele não tinha sentido na vida, bebia muito e estava perdido. Na hora que ele encontrou o espiritismo, ele encontrou um sentido da vida e fez uma vida exemplar. hoje tem uma escola aqui em Divinópolis que tem o nome Escola Municipal José Carlos Pereira em homenagem a ele. A Biblioteca do JEC também chama José Carlos Pereira em homenagem a ele. Então, uma pessoa que conheceu o espiritismo mudou a rota da vida. E assim como todas as outras religiões podem fazer importância na vida das pessoas. Apesar do comércio e do abuso que a gente sabe que acontece também em todas as religiões. Muito bem. Como se dá o efeito do álcool? Ele age no cérebro físico ou no espírito propriamente dito? É uma pergunta excelente. Bom, não existe assim... Quando a gente está encarnado, não existe uma separação entre o espírito e o corpo físico. O espírito está acoplado ao corpo físico. E entre o espírito propriamente dito e o corpo físico, existem outros corpos que fazem essa conexão. Que são basicamente o corpo mental, depois o corpo mental tem o perispírito, depois tem o duplo, duplo etérico, e depois sim o corpo físico. Então, quando o álcool, quando nós ingerimos o álcool, evidentemente que ele começa a criar problemas para o corpo físico. Aí ele vai contaminando o duplo, o duplo contamina o perispírito, aí o perispírito contamina, digamos, o espírito. Apesar que o espírito não é um corpo. O espírito é, se quisermos, um clarão, uma centelha, uma chama, um centro de pensamento, um campo de energia, como diz a questão 88 do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente ingere o álcool, o álcool, evidentemente, ele não faz bem, ele faz muito mal para a saúde, não só para a saúde física, mas para a saúde mental e psicológica, mas ele age diretamente no nosso cérebro. E o Emmanuel diz que é como se fosse um curto circuito no campo cerebral. Porque os nossos neurônios estão conectados, e fazem essa conexão química ali, através das sinapses, e quando a gente começa a ingerir o álcool, aí a gente começa a desajustar todo esse campo mental, e aí a gente entra em entorpecimento, a gente fica embriagado, e aí o espírito tem dificuldade de conectar, e aí o espírito começa a perder a ação que ele tinha sobre o corpo. E aí o corpo começa a dominar ao espírito. É como se fosse uma volta ao primitivismo, não é, Mário? Então, o corpo começa a influenciar de tal maneira no espírito que ele começa a perder o controle. Agora, há longo prazo, evidentemente, que vão trazer consequências muito mais sérias para o espírito, mas a primeira consequência é, evidentemente, na ação sobre o corpo físico. A nível espiritual, evidentemente, vão trazer dificuldades do espírito, porque ele está perdendo uma grande oportunidade de evolução, através da sua reencarnação. O vício começa a criar dependências químicas, e o espírito começa, como eu já disse, ficar refém de um corpo viciado e entorpecido. Aí ele começa a perder a ação sobre o corpo, e compromete de forma cruel a vida atual e também as vidas futuras. Muitos são levados ao plano espirituais com lesões peresperídicas, em regiões do fígado, do baço, de outros centros de forças, na região cerebral. Essas lesões ficam registradas, e aí, quando volta numa futura reencarnação, traz ainda sequelas desses momentos de desequilíbrio e desatinhos, onde muitas vezes encarnamos com desequilíbrios, com as chamadas predisposições mórbidas. Alguns nascem como crianças, que nascem, por exemplo, com câncer na região da garganta, na região do fígado, na região do baço. Outros, mais tarde, vão dar vazão a essa predisposição, aparecendo aí uma doença, e a gente acha que veio do nada, mas não veio do nada. E também na questão comportamental. Muitos de nós adquirimos vícios muito facilmente. Por quê? Porque ainda são sequelas comportamentais dos vícios de outrora, que nos deixam vulneráveis diante da encarnação atual. A pergunta é a seguinte. Quero parabenizar a direção da casa pelo acolhimento fraterno e a sua organização. A gente agradece de novo, em nome da casa. E aproveito para perguntar, na minha ignorância, ainda de estar na caminhada de ser espírita, Queria saber sobre os guias que precisam de álcool e fumo, pois já foi gente colocando ou usando e diziam que seus guias é que precisavam. Me ajudem a entender. Bom, na verdade, aqui, esse guia está precisando de guia. Porque o que acontece? Quando os benfeitores espirituais, aqueles que já estão em condição de assistir às nossas dificuldades, tem um pré-requisito que é de um preparo e de uma estrutura interior que esses espíritus precisam ter para desenvolver determinadas tarefas. E uma dessas estruturas, assim, é não ter vício, cultivar pensamentos elevados. Então, quando um espírito se manifesta pedindo álcool, pedindo fumo, na verdade, é um espírito que ainda não conseguiu se desvincular das viciações do plano material. Então, é um espírito que está precisando de ajuda, porque se ele ainda está preso às sensações mais grosseiras dos prazeres da carne, ele que está precisando se desvincular dessas sensações para uma nova realidade. Porque ele já não está mais encarnado, ele está desencarnado, ele já vive num mundo dos espíritos em que as necessidades, elas são outras. Não são mais as necessidades do campo material. Então, quando ele chega, se manifesta e pede ali álcool, inclusive essa aqui é uma pergunta recorrente, né? Vira e mexe, ela está chegando para a gente. Na verdade, é esse espírito que está precisando de um amparo para ele poder se ver livre dessas viciações. Porque você imagina, você chega para ele, para um espírito desse, você leva alguém que está justamente precisando se livrar do alcoolismo. Aí o espírito se manifesta e a primeira coisa que ele pede é uma garrafa de cachaça, é uma garrafa de pinca. Então, percebe a contradição? Não pode haver, então, nenhuma espécie de vício e de, vamos dizer assim, de desejo de sensações materiais para os espíritos que estão assistindo às nossas dificuldades. Porque a gente subentende que eles já estão livres de determinados grilhões da carne, da matéria. André Luiz, para que ele pudesse vir em socorro nas regiões inferiores, na terra, inclusive, ali na obra Libertação, por exemplo, em que ele vai a uma cidade estranha no resgate de um espírito gregoriano, o que acontece? Vocês precisam de ver o preparo que ele precisou ter antes de começar a desenvolver um trabalho como esse. Porque era Gúbio, Eloy e André Luiz, a equipe que foi responsável no resgate desse espírito. E Gúbio, que era o orientador do grupo, ele falou assim, olha, quando a gente descer lá naquela região estranha, tomem cuidado com os pensamentos de vocês, porque o pensamento de vocês vão poder fazer com que vocês fiquem presos lá. Então não se deixem impressionar pela visualização de determinadas cenas que vocês vão ter. E ele recomendou descer em clima de prece e de uma sintonia extremamente elevada, a fim de que o serviço pudesse ser desenvolvido com eficiência. Então até em um momento em que André Luiz está lá estudando aquela região, e observando a paisagem daquela região estranha, ele começa a se perturbar com a visualização. Aí Gúbio põe a mão no ombro dele e fala assim, meu amigo, entre em prece e aí ele vai e retoma a vigilância, porque senão ele poderia ficar por ali mesmo. Assim como André Luiz, quando visitou a sua casa e viu a sua esposa casada pela segunda vez, o que aconteceu? Ele se revoltou de imediato. Quando ele se revoltou, ele já se viu numa região, no umbral, e aí ele retificou os pensamentos imediatamente para poder estar retomando o equilíbrio. Porque no mundo espiritual, tudo é determinado pelo pensamento. Tudo é determinado pelo cultivo interior. É o que vai determinar a nossa posição no plano espiritual. Então se o espírito se apresenta carregado de viciações e querendo dar vazão ao seu vício, pode ter certeza que esse espírito é que ele está precisando de prece, esse espírito está precisando de socorro. Então não deixa ele te guiar não, porque é ele que está precisando ser guiado. Busque fazer uma oração por aquele espírito e evite situações como essa. Tentar responder bem rápido, porque o tempo já está esgotando, não é, Mariana? Mas vamos deixar sem resposta duas questões que estão aqui, não. A primeira é o seguinte. Fui fumante durante alguns anos e parei há pouco tempo, pelo contato com a doutrina. Que bom. Apesar de ter crescido numa família espírita, só há pouco tempo comecei a estudar e consegui deixar o vício. Foram oito anos fumando e tenho 25 anos de idade. Mesmo tendo ficado livre do cigarro tão cedo, sofrerei danos e consequências físicas e espirituais nessa reencarnação? A gente não pode dizer. Tão profundo foram os danos dos oito anos fumando. Agora o organismo físico é uma maravilha. Geralmente consegue recuperar e consegue consertar tudo que foi estragado. Então eu acho que isso aí tem que ser um médico, não é? E as espirituais com certeza você consegue recuperar. É só você continuar aí com tudo isso que o Ives falou ali nessa última resposta e continuar perseverante. E o que é verdade e o que é mito sobre os fumantes desencarnados que se aproveitam do encarnado? Não é mito, é verdade. Aí você vai ter que ler André Luiz, Vampirismo Espiritual. Qual livro? Herculano Espiritual. Vampirismo. Mas o André Luiz é que fala dos espíritos que aproveitam dos outros como copos vivos. Qual livro? Sexo e Destino. Então Sexo e Destino. E a outra. Alô, boa noite. Me tornei espírito aos sete anos quando me disseram que tinha uma mediunidade muito forte. Desde então venho vivendo o paradigma. Será? Como médium já vivi muitos fenômenos. Mas mesmo assim tem momentos que eu duvido de tudo. Penso que é tudo apenas criação do próprio cérebro. E que não existe nada depois da morte. Tudo será... Depois da morte tudo cessa. Por que todo esse mistério? Se tudo existe mesmo. Será que um dia tudo se revelará? Com certeza, né? Todos vamos morrer, então vamos saber. Com certeza. Se tudo é mentira ou verdade. Duvidar. Todo mundo tem um momento de duvidar, tá gente? Então... E a mediunidade é terrível. Porque você tem hora que acha que é você mesmo. Principalmente médium de efeitos intelectuais. Os médiums conscientes e intuitivos. Essa dúvida sempre perpassa a gente. Mas acontece tanta coisa que você for analisar friamente, você vai perceber que não pode vir de você. Então, a gente é inspirado e todos somos médiums. Em maior ou maior grau. E tudo existe mesmo. Do mundo espiritual, os espíritos, existe. Se eu não acredito, estude. Faça pesquisa como o Alexandre aqui, dos cientistas do século XIX, final do século XIX, que pesquisaram a fundo os fenômenos mediunos. E não precisa ir longe, não. Vá conhecer o fenômeno Chico Xavier, que demonstrou, assim, de forma inequívoca, a existência do mundo espiritual e a existência dos espíritos. Mas um pouquinho de dúvida a gente sempre vai ter. Até no momento que chegar do lado de lá e comprovar tudo. Mariana, só um minutinho, querida. Rapidinho. Eu sei que o tempo já esgotou, mas o Sérgio pediu para não deixar nenhuma pergunta sem responder, né, Sérgio? E agora? Oi, gente, é rapidinho, é só dois minutos, Mariana, porque é uma pergunta muito interessante, que, de repente, a gente não tem a oportunidade de fazê-la. Qual a interpretação do momento que Jesus se pôs a batizar? O que representa o batismo para os espíritas? Então, na verdade, é um simbolismo. Quando o João Batista, que aprendeu isso com os bábitas, era um ritual que se fazia na água, a renovação, para nós espíritas representa o seguinte, a água, de fato, é um elemento gerador da vida. Os primeiros seres vivos, os primeiros vírus e protoplasma da Terra surgiram no momento do mundo, no período de transição, em que naquela sopa de aminoácidos, combinado com umas questões de natureza química e climatológica, surgiu o primeiro ser unicelular. A partir daí, esses seres se desenvolveram e chegou até a condição em que nós estamos hoje. Enfim, a vida como nós a conhecemos, do ponto de vista físico, somático, realmente surgiu naquela sopa de aminoácido, que é a água. Então, a água representa para nós o elemento gerador da vida. Então, quando o homem simboliza, através do batismo, está simbolizando o quê? A própria reencarnação. Ele voltando à vida, através da reencarnação, e é nesse fenômeno da vida, da reencarnação, em que está o batismo, quer dizer, ele está tendo uma nova oportunidade de transformação e de evolução, trazendo em si os chamados pecados originais, que não são dos nossos pais, dos antepassados, somos de nós mesmos. Então, para nós, espíritas, o batismo representa essa volta na matéria, na água, através do simbolismo da renovação da água. Legenda Adriana Zanotto